Oi rapaziada, vou dar só um rolezinho aqui, acabei de ligar ele uma semana parada Vamos fazer o teste também porque precisa de gambiarra, corta a bala, vamos ver se dá bom, não bate tanto Dá um barulho de palha, mano Tá barulhento demais, barulhento demais Agora até se atrapalhou, velho Vamos avancinar, avancinar, avancinar Ah, esquecemos disso, centro de segurança É bom, vamos avancar Não é bom, não é bom, não é bom Não é bom, não é bom Não é bom, não é bom Não é bom É bom, pra mim, é bom É bom, mas... Se tem uma cor que se for para uma terzena, o próprio motor vai reduzindo Caralho e motor Nossa, vai lá, não tem que chamar É isso Estou alucinado, meu irmão Segura Segura